Olá, grupinho do bem! Deus abençoe vocês! Eu quero deixar aqui pra vocês uma curiosidade do Cacto. Vejam bem, no vídeo anterior, vocês podem ver aí que ele estava muito tristinho, não pode regá-lo todos os dias, tem que ter um cuidado muito especial pra que ele não venha morrer. Então, o que aconteceu? A cada 15 dias que eu estou dando um pouquinho de água pra ele, pra que ele possa ficar bem vivo. E a curiosidade é o seguinte, ele caiu a pontinha dele, olha aqui, a pontinha dá pra vocês verem. E o que aconteceu? Eu replantei a pontinha, porque ele vai nascer novamente, outra plantinha. Tá vendo? Da pontinha do Cacto, eu fiz uma mudinha, muito interessante, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto